Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Marisabel e hoje a gente vai falar um pouco sobre regionalização do espaço mundial. A primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de regionalização. Regionalizar significa delimitar um território de acordo com um critério específico, que pode ser tanto político, quanto econômico, quanto social. E o que a gente vê mais comumente é a divisão geográfica, que é o que a gente chama de divisão continental. O que é um continente? Um continente é uma grande massa de terra cercada por água salgada. E essas massas se diferem das ilhas pelo seu tamanho, pela sua extensão. Os conceitos, os critérios que são utilizados pelos geógrafos para dividir os continentes, eles variam um pouco. Então, a gente pode ter essa divisão por critérios culturais, por critérios históricos, físicos, políticos. E isso acabou gerando uma divergência da regionalização. Nisso, a gente pode ter desde cinco até sete continentes. Mas o que a gente mais utiliza atualmente é o critério político-cultural, que considera seis continentes, sendo eles a África, a Ásia, a Europa, a América, a Oceania e a Antártica. Lembrando que está certo falar tanto Antártida quanto Antártica, mas o nome original é Antártica, porque é o território que faz oposição ao Polo Norte, que é o Ártico. Portanto, anti-Ártico. A gente pode ainda regionalizar o mundo em blocos econômicos, que são a união de países distintos com objetivos comuns, econômicos e sociais, interesses comuns de crescimento. E a gente pode citar entre os blocos mais importantes do mundo, a União Europeia, obviamente, o Mercosul, o NAFTA, e esses são só alguns dos exemplos. Mas a gente tem diversas regiões que são delimitadas pela questão econômica. Temos também as macro-regiões mundiais que foram definidas pela Organização das Nações Unidas. Elas foram pensadas pela primeira vez em 1999, com o objetivo de criar um geo-esquema para fins de realização de análise estatística. Ou seja, quando a gente pega as metas do milênio, ao invés de a gente pensar a América realizou tal e tal meta, e essas metas são relativas ao desenvolvimento social, político e econômico, a gente divide cada um desses continentes em algumas regiões para a gente poder entender melhor o funcionamento daquela região específica. Então, por exemplo, a América do Norte é mais desenvolvida em alguns quesitos do que, por exemplo, a região do Caribe. Então, as Nações Unidas decidiram separar essas regiões de acordo com esses critérios para poder ter uma análise mais certeira, digamos assim. Além disso, é importante lembrar também que esse sistema é utilizado em diversos órgãos dentro da Organização das Nações Unidas, e ele é considerado também fora das Nações Unidas. Então, por outras organizações, ele também é utilizado para fins de análise de dados. Agora, falando um pouco sobre as regionalizações na história do mundo. Uma das primeiras regionalizações que a gente tem é a regionalização eurocêntrica, que é como os pensadores europeus viam o mundo até mais ou menos o início do século XX. Ela é dividida em três, sendo o primeiro deles o Velho Mundo, que se refere aos territórios que já eram conhecidos pelos povos europeus desde a antiguidade, sendo eles a própria Europa, a África e a Ásia. E mesmo tendo algumas partes da África e da Ásia que ainda não eram conhecidas, são considerados os continentes inteiros, e a gente chama isso de Eurafrasia, essa união desses três continentes. O segundo deles é o Novo Mundo, que é um termo utilizado para designar as novas terras que foram encontradas pelos europeus pela primeira vez ali no século XV, e ela se refere ao continente americano como um todo. E a gente tem ainda o Novíssimo Mundo, que se refere à Oceania, que só começou a ser colonizada pelos europeus no século XVIII. Aí a gente tem também a regionalização socioeconômica, que teve duas fases, né? A primeira delas sendo durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, o mundo era bastante polarizado e a questão ideológica contava muito. Então, o mundo era dividido também em três, sendo eles o primeiro, o segundo e o terceiro mundo. O primeiro mundo correspondia aos países capitalistas, que já eram desenvolvidos, né? Tinha um maior grau de desenvolvimento e altos índices de industrialização. O segundo mundo correspondia aos países socialistas, de economia planificada e que já estavam também industrializados. E o terceiro mundo correspondia aos países não alinhados. Esse movimento começou na África e na Ásia, e depois ele se difundiu também para a grande parte da América Latina. E ele existia porque esses países percebiam uma similaridade muito forte entre as imposições ideológicas, tanto estadunidenses quanto soviéticas, e o imperialismo que era desenvolvido pela Europa alguns séculos antes. E esses países eram polos de colonização, eles eram colonizados, inclusive foram colonizados, muitos deles até muito recentemente, por exemplo, Cabo Verde, a gente pode citar. A independência de Cabo Verde fez 40 anos, mais ou menos em 2016, 2017. Então, eram países que ainda estavam no processo de libertação do imperialismo, então eles se recusavam a se encaixar em uma dessas caixas do capitalismo e do socialismo. Esses países também tinham como característica o ser subdesenvolvidos ou estar em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O principal representante dos países de primeiro mundo eram, obviamente, os Estados Unidos, e do segundo mundo, a União Soviética. Já a regionalização socioeconômica atual, ela se dá em duas divisões, os países do norte e os países do sul. Os países do norte não têm a ver exatamente com estar no hemisfério norte, apesar da maioria deles estar no hemisfério norte, vários países da Oceania fazem parte dos países do norte. Eles são caracterizados por terem um elevado PIB, produto interno bruto, associado a um grande índice de desenvolvimento humano, e também são caracterizados por ter uma condição histórica de poder e acúmulo de riquezas. Então, são países que, na maioria das vezes, foram imperialistas, colonialistas, não sofreram com colonização e já têm um histórico, ou se sofreram, como é o caso dos Estados Unidos, foi uma colonização de povoamento. Então, ela não foi tão exploratória. Eles têm significativos níveis de industrialização e de desenvolvimento. Já os países do sul, eles têm a característica de ter um atraso na industrialização e eles geralmente apresentam o IDH e o PIB mais baixos. Existem algumas exceções, por exemplo, o Brasil possui um PIB relativamente muito grande, mas o nosso IDH ainda é baixo e o nosso PIB per capita também não é muito alto. As nossas condições históricas geralmente estão relacionadas à colonização exploratória, como eu já citei. Então, os países do sul, eles são geralmente países da América Latina, África e Ásia, também algumas partes da Oceania. Esse conceito contempla países subdesenvolvidos e também países considerados em desenvolvimento ou emergentes, como é o caso do BRICS, com exceção da Rússia, que é considerado um país do norte pelo seu histórico, e também os tigres asiáticos e o México. A gente também tem a regionalização sociopolítica, que aconteceu também em dois momentos, o primeiro deles sendo durante o imperialismo, onde o critério dessa regionalização era a capacidade econômica e influência política e militar. A gente tinha dois conceitos, os países centrais e os países periféricos. Os países centrais têm economia baseada na indústria e na exportação, e eles exerciam uma forte dominação econômica, tecnológica, cultural e militar sobre os países periféricos, geralmente explorando eles, como foi o caso da Europa com a América, com a Ásia e com a África. E os países periféricos têm, geralmente, a economia baseada na exportação de produtos primários, e foi imposta a eles uma grande dependência econômica e tecnológica em relação aos países centrais, que eram as metrópoles. Atualmente, essa regionalização sociopolítica se mantém em relação a quais países fazem parte dos países centrais e dos países periféricos. Só que o critério muda, e a globalização aumentou a disparidade entre os países pobres e ricos. Atualmente, os países centrais são países capitalistas, ricos, e com grande reconhecimento científico e tecnológico. Geralmente, eles exportam produtos industriais de alta qualidade e com grande valor comercial, além de exigir uma mão de obra bastante qualificada. Já os países periféricos, eles são países pobres, com grande dependência econômica ainda, ou emergentes. O Brasil, por exemplo, é um país periférico. E eles, geralmente, exportam matérias-primas e produtos industrializados de baixo valor agregado. A China, por exemplo, é considerada um país periférico, sendo que ela é uma das maiores economias do mundo, a segunda maior economia do mundo. E isso ocorre porque ela tem uma mão de obra barata, o produto dela vale muito pouco, mas ele é vendido em grande escala, e é por isso que ela tem uma economia grande, mas ainda é considerada um país periférico. Então, gente, eu decidi dividir esse vídeo em duas partes para manter ele um pouco menos extenso. Esse é o final dessa primeira parte, e na segunda parte a gente vai abordar a regionalização dentro de cada um dos continentes. Então é isso, vejo vocês na segunda parte.